Quando eu vi o seu pai pela primeira vez, sabe o que aconteceu? Eu me apaixonei! Eu me apaixonei por ele! Eu me apaixonei por ele, por ele, por ele... Assim, sabe? Assim, sem, sem nem... É só de olhar pra ele. Eu olhei e fiquei assim, bati o coração. Eu não tinha nem ouvido a voz dele, Bia. E olha, foram apenas umas... É... Umas quatro horas entre a estação de trem, o hotel e a pracinha. Mas eu nunca mais, nunca mais na minha vida, eu me esqueci dele. Nunca mais. Aí... Aí... Quando eu já tava... Separada do Mário... Aqui no Rio, já... Nós nos reencontramos. E... E desse encontro... E desse amor... Nasceu você. Mas... Ele tava noivo, sabe? E... Tava o casamento marcado. Ele ia viajar pra fora do Brasil. E ele era muito rico. E ele, enfim, não dava pra nem pensar em casamento. Ai... Ai... Ai, me deu... Nossa Senhora, me deu medo, Bia. Mas o medo, o medo... O medo de... Do que que... Não sei, de... De sofrer. E de que você sofresse. Então, eu... Eu... Eu resolvi não contar nada pra você. Foi isso. Mas... Agora... Você vai saber. E se você não me perdoar... Eu vou entender. Viu? Eu... Eu... Eu entendo. Eu... Eu vou... Eu vou esperar... Você crescer mais um pouco. E aí... Quem sabe... Esperar que você me... Me compreenda. E me dessa. De logo quem é, mãe. Não me importa. Pode ser qualquer um. Ai, ai... Vem. 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 Vem estar lá na praça te esperando. Ter tudo que eu sempre quis... Como me diz o coração... Eu sei que não é fácil... Te contar... Às vezes a tristeza quer chegar... Mas não é tudo bem do jeito que eu queria Eu tenho tanto que sonhar Cada vez eu sonho mais Em a sua estrela, amiga E em paz Eu tenho tanto que sonhar E cada vez eu sonho mais Em quem é a sua estrela, amiga E quem não tem segredos pra contar Talvez seja difícil segurar Caminhos que vão e vêm Vilos que a gente tem Isso é o que diz o coração E agora que a estrela já me ouviu Eu tô feliz a vida me sorriu Pois faz tanto tempo que a gente não se via